Trigo russo atrai moinhos brasileiros que intensificam importações. Vlami Brandalize traz detalhes do mercado do trigo, mas te convido a assistir nosso conteúdo na sua Smart TV pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal Paracatu Rural, marque o sininho. Vou ficar esperando por você. Ah, compartilha nossos vídeos também com os amigos, tá? Mercado Agrícola A liquidez no mercado do trigo está lenta, resultado da baixa demanda interna. Segundo pesquisadores do CPE, consumidores atentos à entrada da nova safra evitam adquirir grandes volumes neste momento. Do lado dos triticultores, boa parte está focada nas atividades de campo, no desenvolvimento das plantas e nas condições climáticas. Nesse cenário, os preços do cereal caíram. No campo, após o déficit hídrico registrado nas semanas anteriores no Rio Grande do Sul, chuvas generalizadas beneficiaram as lavouras, aliviando os produtores gaúchos. Lá no Paraná, a colheita iniciou em 12 de agosto, especialmente nas regiões norte e oeste do estado. Agora, mais detalhes do mercado do trigo com Vlamir Brandalize e ele destaca que o momento é de baixa para o mercado do trigo. Enquanto nos Estados Unidos a colheita avança e a expectativa é por uma safra cheia, o cereal vindo da Rússia também ganha espaço com preços atrativos aos compradores em meio à desvalorização do rublo. Os moinhos brasileiros, inclusive, têm intensificado as compras da produção russa. Nosso mercado do trigo, o mercado do trigo também está em ritmo acelerado de colheita nos Estados Unidos. O trigo de primavera, praticamente tudo colhido, 93% do milho do trigo colhido nos Estados Unidos. Trigo de verão, 18% colhido, está um pouco abaixo da média que é 21%. Qualidade do trigo é muito boa, 72% de lavoura boa excelente. O ano passado é 42%. Eu vejo que houve uma queda grande na qualidade. O ano passado estava com uma queda grande em relação à atual. Agora é uma safra cheia de trigo nos Estados Unidos. Na condição que está, a notícia importante é que a Rússia andou vendendo muito trigo já esse ano. Comentários apontam que teria vendido, na temporada 23, 24, mais de 55 milhões de toneladas de trigo. Então é muito trigo no mercado por causa do rúbulo desvalorizado, colocando muito trigo. Até o Brasil agora importando muito trigo lá da Rússia, indicativos a ponto em que um crescimento importante na importação de trigo russo, que está barato automaticamente, e os moinhos aproveitando para comprar o trigo importado barato, que está na faixa de 220 dólares toneladas. Esse é um indicativo do momento. Produtores sofreram aqui no sul do Brasil agora com geadas. Norte do Paraná, sul do Paraná, sul do Oeste do Paraná, lavouras de trigo adiantadas sofreram com geadas e perdas grandes. Há indicativo que perto de 20% do trigo foi afetado pelas geadas extremas dessa semana. Então tem perdas também no trigo nesse momento aí. Então isso vai fazer que tenhamos pouco trigo aí na safra. O trigo já plantou uns 20% a menos e agora com problemas em cima do trigo que estava no campo com geadas pegando ele. Então condições complicadas. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatu-rural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O perdão pode ser frustrante. Quando alguém te faz mal, às vezes, a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune. Para nós, faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos. A gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor, né? Até gostamos de oferecer perdão, mas somente quando nós nos sentimos pronto para isso. Todas essas atitudes são super normais. Contudo, Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal. Assim, a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar. Isso não significa que devemos evitar raiva, mágoa ou tristeza. Significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão. Quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros, nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco. Se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém, pare por um momento. Reconheça o que aconteceu. Converse com Deus a respeito de como você se sente. Em seguida, peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural